Todo verão o cenário se repete. Chuvas fortes, alagamentos, desmoronamentos e vidas perdidas. Este ano o litoral norte de São Paulo, São Sebastião, viveu esses dias marcantes. Só na costa sul da cidade, 64 pessoas morreram em decorrência da tragédia. Para entender o porquê isso acontece, nós viemos até o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap conversar com a Sandra Costa, pesquisadora em planejamento urbano. Esse é o Ecologia Integral de hoje. Fique com a gente. Obrigado, Sandra, por nos atender, viu? Imagina, o prazer é meu. Sandra, para a gente já começar, por que nós ainda vemos moradias em lugares de risco? São vários fatores que acabam causando esse tipo de problema. Você tem desde a situação, por exemplo, relacionada à questão econômica no país, que faz com que as pessoas se desloquem no território, saiam das áreas mais pobres e se dirigem às áreas economicamente mais ricas, com mais oferta de emprego. Então as pessoas se deslocam no território. Quando elas fazem esse deslocamento e chegam nesses municípios que elas acham que vão aceitá-las e vão acolhê-las, elas encontram o segundo problema, que é a falta, muitas vezes, eu quando falo muitas vezes, porque isso não é verdade para todos os municípios no Brasil, mas há a ausência, muitas vezes, de políticas habitacionais. Então, é raríssima a situação em que um município tem uma política habitacional no seu programa de governo e que disponibiliza moradia para a população de baixa renda. E aí, uma outra situação que é o próprio mercado imobiliário. Então você tem esses três elementos em conjunto. Por que o mercado imobiliário? Porque o mercado imobiliário, que não é bobo, ele sempre vai lutar pelas áreas melhores, mais bem localizadas, de melhor mobilidade, ou seja, as pessoas alcançam essas áreas com mais facilidade. E o que sobra, então, para a população de baixo poder aquisitivo? As piores áreas. As piores áreas são sempre as áreas de encosta, são sempre as áreas de margem de rio, mangues, então são as piores áreas mesmo, que o mercado não quer, fica disponível, a população sem opção de residência, elas acabam ocupando esses espaços. Aí você tem um outro elemento nesse processo, que eu posso considerar como o quarto fator, que é o poder público propriamente dito. Então, e esse poder público? É só capacidade de fiscalização e de políticas mesmo de inclusão dessa população. O que ele faz? Ele não faz, ele observa. Até a ocorrência de fatores como esses que aconteceu agora, recentemente, em São Sebastião. A gente ainda pode dizer que em pleno 2023 ainda falta fiscalização do poder público? Com toda certeza, imagina. Está aí uma área que as prefeituras investem muito pouco. É fiscalização, você ter profissionais que saem no município para ver o que está acontecendo de regular na cidade. E isso faz com que, por exemplo, aumente o número de loteamentos irregulares, não somente irregulares, mas também aqueles que são totalmente ilegais, que vão para as áreas mais distantes das áreas centrais. muitas vezes o poder público, ele se limita a fiscalizar as áreas que são mais densamente ocupadas. E as áreas periféricas da cidade, elas ficam meio que entregues mesmo, fica ao léu. E isso não é um problema de São José, um problema de São Sebastião, é um problema do Brasil. Não falar, mas é um problema do mundo. Não, não sei, porque também aí você tem que entender como que isso funciona nos outros países. Mas no Brasil, isso é muito óbvio, a falta de fiscalização e presença do Estado. E é justificável, por parte do poder público, falar que não tem área sem ser de risco para poder construir moradias populares? A gente não tem a área, não tem o espaço adequado, é aceitável isso? Não, claro que não. Porque, exatamente, por ser poder público. Primeiro, o que ele não quer é enfrentar o mercado imobiliário, enfrentar os representantes desse mercado, que não querem misturar áreas ocupadas por população de baixa renda com áreas ocupadas por população de alta renda. O mercado evita que essas coisas aconteçam e o poder público, por sua vez, ele não vai para o confronto. Então, ele assume uma postura passiva diante de situações como essa e fala Ah, tudo bem, eu fui pressionado, mas espera aí, você está lutando... Qual a sua função como poder público? Lutar pelo bem comum, não é pelo bem de uma minoria. Então, se a figura está lá, ocupando um cargo, está vendo que o perigo e o risco é iminente, ele não vai fazer nada e ele vai aceitar passivamente a imposição de um representante de uma determinada localidade dentro da cidade? Não, não pode. Não pode porque senão ele não seria poder público, entendeu? E depois dessas áreas que já estão tomadas, que já estão construídas, de que forma que o planejamento urbano pode ajudar, ele pode auxiliar nessas moradias que já estão aí em área de risco? Então, as políticas de planejamento urbano, elas indicam, por isso que é coisa complexa, porque quando você tem um plano diretor, por exemplo, que é um instrumento de política pública voltado para o planejamento urbano, ele indica, ele fala, olha, aqui não pode, aqui pode se construir o que eles chamam de ZEIS, que são zonas de interesse especial, zonas de interesse social. Então, as ZEIS que estão aqui em São José, a gente tem algumas áreas de ZEIS já definidas, que são áreas que são passíveis de programa de habitação social. Então, essas áreas, elas podem ser indicadas pelo plano diretor. Então, atualmente, na verdade, atualmente, mas desde 2001, então é muito tempo, a gente tem um instrumento, que é o Estatuto da Cidade, que dá indicadores para o poder público, para ele realmente se apoderar da cidade e fazer o que é melhor para a maioria. O que acontece é que mesmo esses indicadores e essas diretrizes sendo estabelecidas no plano diretor, a dificuldade maior é você colocar isso em funcionamento. Você ter uma prefeitura que realmente ela abrace a causa, uma população que entenda que isso é melhor para todos e a coisa realmente aconteça de fato, porque muitas vezes a gente tem um plano diretor que é de ficar na prateleira. É prateleiro. Gasta-se uma fortuna para elaborá-los, porque não é barato, e aí, quando prontos, deixa na prateleira e não faz nada. Então, o planejamento urbano, ele indica, mas se você não tem a componente política que faz esse planejamento urbano sair do papel e ir para a realidade, a coisa não funciona. Mas existe, resumindo, existem instrumentos que podem ser utilizados pelo poder público no sentido de melhorar esse tipo de situação. Agora, focando um pouco no que aconteceu em São Sebastião, que é o caso mais recente e mais catastrófico, a gente pode dizer, que aconteceu. O prefeito Felipe Augusto disse em entrevistas que sofreu uma certa resistência por parte dos moradores de Maresias na construção de moradias populares. Ele disse que foi barrado, de certa forma, na construção ali no local. Até que ponto o poder público, ele tem ou não autoridade, ele tem autonomia de falar, de manter o pulso firme e falar, eu vou construir ou não vai construir, porque tem aquela pressão e a resistência dos moradores? Não, ele tem total. Ele é o poder público. Ou seja, é o Estado constituído. Nosso representante. Então, ele representa a minha opinião, a sua opinião, a opinião de todos. Isso já o habilita a tomar esse tipo de atitude. Aí ele fala, não, eu fui pressionado. Pressão, meu amigo, para quem está no poder público é a todo momento. Porque você tem pressão dos mais variados atores que estão aí, atuando na cidade. Agora, cabe ou caberia a ele, então, tomar uma... Ele tomou uma decisão. Na realidade, quando ele fala, eu fui pressionado, ele tomou uma decisão. Ele decidiu não fazer nada. Porque ele poderia muito bem ter falado, não, não me interessa, vai ficar numa área, eu vou tirar essas pessoas daí e vou colocá-las ali. Acabou. Ah, mas vai desvalorizar o meu empreendimento. Meu amigo, primeiro, não vai. Antes de mais nada, não vai. Só você ver a Rocinha no Rio de Janeiro ficar colada no empreendimento de altíssimo padrão. Vai ver se aquelas casas, elas perderam valor? Não, não perderam. Então, tem uns discursos que eles não se sustentam. É exatamente isso. Então, esse discurso do prefeito, ele não se sustenta. Ele não teve coragem, porque ele foi pressionado e ele escolheu um lado. Ele escolheu um lado. Quando ele decidiu não fazer, ele escolheu um lado. Para poder construir, já que ele queria construir na área de Maresias, o que precisa ser observado antes de construir? Quais são... Existem requisitos, na verdade, mínimos e que precisam ser observados? Quais são esses? Sim, a relação com a área de risco, por exemplo. Então, assim, existe uma normativa, uma legislação, que eu não lembro agora o número da legislação, mas tem uma lei, a lei Lerma, que é de 79, já preconizava isso. E isso não saiu de cena, esses impedimentos. Então, por exemplo, qualquer loteamento, qualquer ocupação que vai se estabelecer em áreas acima de 30 graus de encosta, de inclinação, porque a encosta varia nesse sentido, então 30 graus não é uma declividade muito elevada. Em São Sebastião, o negócio era uma encosta extremamente inclinada. Mas a gente chora. É, então, assim, é possível ocupar aquilo? Não, não pode. E a legislação fala. Não pode. Acima de 45 graus é proibida a ocupação. Mas a gente vê isso acontecendo o tempo inteiro. O Rio de Janeiro é lotado de áreas com declividade acima de 45 graus ocupadas. É o que foi o caso de São Sebastião. Então, a normativa existe, mas ela não é cumprida. Não é cumprida por quê? Porque, via de regra, o poder público constituído, ele não faz questão de observar esses impedimentos. Isso aí vale tanto para loteamento de alto poder aquisitivo como para baixo poder aquisitivo, nos dois sentidos. E depois do desastre já ter acontecido, como a gente viu lá várias vidas que foram perdidas nessa tragédia, o que pode ser feito agora, a essa altura do campeonato? Olha, como diz o outro agora, que Inês é morta, como é que você faz? O que você faz para resolver o problema? Perderam várias vidas. A situação, assim, agora eu acho que o prefeito vai fazer, e aí o que ele tem que fazer, e aí agora você tem o apoio do governo federal, o apoio do governo estadual também, ainda bem, que está lá ativo, que fala, não, a gente tem que tirar essa população da linha. Então, agora, eles vão construir uma área, são casas populares para essa população, que é o que deveria ter sido feito. E é interessante perceber que São Sebastião é um município que tem recurso. Isso que é mais interessante, porque ele recebe royalties do petróleo, que não é pouco. Então, você imagina, mesmo tendo recurso, tendo caixa, o município foi incapaz de tomar essa atitude antes de acontecer a tragédia. Aí a porteira arrebenta, agora vamos resolver o problema. Então, assim, é para pensar, é para não deixar esse tipo de coisa acontecer mesmo. E esses eventos, eles vão se tornar cada vez mais frequentes. A gente tem que ter consciência. A minha geração parece que é incrédula, ela não acredita nas mudanças globais. mas, assim, está aí, já deram, a gente vê a todo momento uma série de indicativos de que elas estão acontecendo. E isso, e assim, se a gente não tomar uma atitude em termos de governo para se prevenir, não sei o que vai ser desse país. Professora, e para a gente encerrar, quais são os pilares do planejamento urbano, para se planejar o crescimento de uma cidade? Então, você tem que pensar, primeiro pensar, de mais uma vez, no coletivo. Então, o que a população demanda? Há uma discussão muito forte dentro da nossa área, que é essa coisa do crescimento compacto, crescimento vertical, crescimento disperso. A cidade dispersa, a cidade dos condomínios fechados, por exemplo, ela é a anticidade. Então, um aspecto importante que tem que se observar é não apenas a mobilidade, porque quando você apoia o surgimento de condomínios fechados, senão o poder público está deixando de fazer a continha, porque tem que fazer uma conta. Há infraestrutura disponível nessa área? Então, água, esgoto, iluminação pública? Estou pensando aqui hoje, atualmente, você pensar, todo mundo gosta de serviço de internet. Então, serviço de internet, tudo garantido? Tem mobilidade? Tem transporte público para essas áreas? Então, não tem. Ah, não tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os condomínios se instalarem, e depois a gente resolve. Isso é um dos problemas. Porque hoje, quem mora na Urbanova, em São José dos Campos, sente na pele o resultado de uma política mal elaborada. Porque, diariamente, para sair daqui às sete horas da manhã, é um congestionamento. E tem mais uma coisa, uma mobilidade baseada no transporte individual, que é totalmente equivocado. Você não pode construir uma cidade baseada no transporte individual. Tem que pensar no transporte coletivo. Como as pessoas podem se deslocar de bicicleta, por exemplo, ônibus e outras possibilidades de transporte individual. Mais uma outra coisa, serviços. Onde é que eles estão na cidade? Quando a cidade se espalha, o poder público tem que pensar, tem que botar hospital, tem que botar creche, tem que botar escola. Mas, se ele controla essa expansão e faz com que a cidade seja mais compacta, ele deixa de investir nessas coisas para melhorar o atendimento naquilo que existe. Então, além disso tudo, você tem que pensar onde pode ocupar. Então, você tem esses elementos, mobilidade urbana, serviços, infraestrutura disponível, e a disponibilidade do seu ponto de vista físico. Próximo a rios, não pode. Escosta não pode ocupar. Então, isso tudo tem que ser considerado. Senão, a gente vai continuar construindo cidades cada vez mais problemáticas. E qual o papel seria da universidade em apresentar soluções para os poderes públicos? A academia, que é aquilo que compõe a universidade, um dos seus braços, pesquisa, por exemplo, ela, extensão também, porque a gente não pode esquecer que o tripé é ensino, pesquisa e extensão, a universidade, ela pode ajudar por meio da extensão, por meio do ensino, da graduação, por meio da extensão e por meio da pesquisa. Então, vamos pensar na nossa universidade. A Univap, ela tem condições, e tem feito isso, de atuar nesses três segmentos. Na graduação, por meio de disciplinas e de projetos com os alunos, para que eles possam perceber a dinâmica da cidade, e de que forma ele, como profissional, pode ajudar, não só a compreender, mas também a solucionar problemas dessa natureza. Na extensão, fazendo trabalhos de parceria, por exemplo, com áreas de risco, como é o caso aqui em São José, do Rio Cumprido, nós temos projetos de extensão que trabalham com aquela população e tentam ajudá-los, inclusive, a perceber que ali não é o melhor lugar para eles ficarem, e aí fazer uma ponte com o poder público, para que o poder público possa estabelecer solução para esse tipo de problema. E, em termos de pesquisa, construir cada vez mais projetos para ajudar nesse processo de compreensão. Então, por exemplo, a Univap tem um programa que existe há 30 anos. Esse programa é de pós-graduação em planejamento urbano e regional, mestrado, doutorado. Se você for olhar a produção acadêmica dos nossos professores, dos nossos alunos, você vai perceber que há trabalhos fantásticos desenvolvidos, pensando a problemática do território urbano. E o que a gente faz? Normalmente, quando um trabalho desse é construído, a gente entrega resultados ao poder público, a gente entrega esses resultados para o poder público. Então, a gente tenta fazer a nossa parte, que é estudar e alertar. Agora, a política tem que ser estabelecida, sim, no ponto final pelo poder público. Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O prazer foi meu. E muito obrigado a você também, que acompanhou o Ecologia Integral até aqui. Você nos encontra nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram, arroba TV Univap, e no YouTube, basta procurar por TV Univap. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.